Música Transformar uma coisa que é mais simples numa coisa interessante e a gente trazer ele no formato do foodtruck que está perto das pessoas eu acho que é uma sacada muito genial e o pessoal fica enlouquecido para saber como é que faz quais os ingredientes que levam como é que corta então existe uma interação muito grande do público com as pessoas que fazem a comida Música Música A gente optou pela comida francesa que na verdade são os galetes famosos trigos de trigo sarraceno crepes de trigo sarraceno que é uma massa naturalmente sem glúten e o foodtruck foi a saída que a gente encontrou de se divertir junto e trabalhar junto Música 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 Acho que faltava isso aqui também acho muito bacana essa iniciativa imagino que a logística deve ter sido bem puxada mas vale muito a pena acho bacana tem que ter mais vezes comida é subir prazer subir paladar é inovar então a gente está com esse pão com linguiça e em breve vai estar vindo mais coisa de Minas para vocês aqui no Rio de Janeiro Música Música Eu acho bacana esse negócio de distanciar espalhar para a cidade mesmo e assim é uma oportunidade de a gente conhecer gente que está começando a fazer as coisas que está batalhando para fazer uma comida bacana Música Então eu resolvi fazer palhas italianas com sabores entendeu sabor diferente na verdade entendeu aí eu tenho palha de morango eu tenho palha de óleo palha de M&M palha de coco para não ficar na mesmice a palha italiana tradicional na verdade Música 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 A cozinha é muito mágica e a cozinha ela traz felicidade é um sorriso nossa que gostoso então essa relação com a comida é de prazer Música Música Música